E ó, isso aqui é um galpão de oficina, uma usina abandonada Se liga nessa turbina aqui, de gerador, 22 Turbinona bruta, antiga no mundo também, isso aqui é louco E aí, tubulações da usina antiga Micróbio não tem medo de nada Viu uma jararaca Tô doida Vitrolas não tem medo de nada Ó, vamos ajudar E ó, comprou as coisas pro churrasco Bora ver de qual que é só, usina abandonada aí, churrasqueira tem É louco Sinistrão Pedrão Vítio Ó, casona abandonada Que viagem é essa, meu irmão? Que lugar sinistro Que lugar sinistra Que lugar sinistro Se é louco é Cri Aqui é Pedrão de louco Aí ó, desviaram essa cachoeira aí Pra fazer uma usina Aí desviaram ela pra lá Ali era a turbina Puta cacete É louca Só que a cachoeira era alta Ah, porra A casinha lá da usina lá Que ali tá desativada É louco tio Vou cair É doida Tá de ponta A trada A trada A trada A trada Tchau, tchau. 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 Aqui eu vou descer, 578,7 escadas, malha perna. Nossa Senhora. Tô em cima de um transformador, olha o tamanho do bicho. Tchau. 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 Tá funcionando aqui. Pega. Esse aqui era o gerador. Tá só tirar o cobre tudo já. Travado já. Painel de comando. Bancada de oficina. Tem mais nada. Micróbio. Não tenho medo de nada. Tem mais nada. Esse aqui. Tem mais nada. Tem mais nada. Tem mais nada. Tem mais nada. Vou ver o que é? . 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